E aí galera, tudo bem? Eu sou o Leonardo Atunga e vou trazer mais uma análise para a gente acompanhar essa semana. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo nesse vídeo, tá bom? Hoje vamos falar da goleada do Guanaju Evergrande por 5x1 sobre o Gizu Heng Feng Zicheng, valido pela 28ª rodada da Superliga da China. A gente não vai analisar a partida em si, mas sim a postura corajosa que a equipe de Giang teve jogando contra o agora heptacampeões chineses fora de casa. O Gizu Heng Feng Zicheng, comandado pelo espanhol Gregório Manzano, esteve disposto em campo em 4x4-1-1, com o meio holandês Theron Cherry atrás do atacante croata Nikika Jelavich. Continuamos no lance. O meio Atchuchin retorna para o zagueiro Liu Jian e vê Jelavich próximo dos zagueiros do Evergrande. Agora, repare no cenário que obriga Liu Jian a tentar o lançamento longo. Alan Gaulín está em posição de impedimento e todos os jogadores do Evergrande estão bem vigiados por um ou mais adversários. Liu Jian ainda lança mal e a bola volta para o Gizu. O Gizu utiliza bastante dos lançamentos de seu goleiro Suboyang, mas sempre com destino. O atacante croata Nikika Jelavich, de 1,87m de altura, que já teve 275 duelos aéreos em 25 jogos na Superliga 2017, segundo o Ruscore.com. Jelavich tem 51% de sucesso nos duelos aéreos. Caso o atacante croata perca a disputa no ar, o Gizu sempre tem os jogadores próximos para lutar pela segunda bola. A partir dos lançamentos, Jelavich faz o trabalho de pivô e o Gizu varia entre manter a bola no campo de ataque e finalizar a jogada com velocidade. Como neste lançamento do zagueiro Duwei. Jelavich vence no alto e amaceia no peito para Thijaron Cherry, que serve o lateral esquerdo Tanxi. O camisador estabela com o meio holandês. E vence o duelo com o One Chain One na linha de fundo. Thijaron Cherry vem com tudo e finaliza para fora. Defensivamente, o Gizu atuou fazendo uma linha de impedimento, que deixou o Gaulinho em posição irregular logo aos 12 segundos de jogo. A pressão no portador da bola fazia com que a bola retornasse rápido para a equipe visitante. Mário Suárez tocou para o Wang Fan, que deixou para o Fang Yuong e novo lançamento para o Niki Kei Elavich. Mas o atacante croata estava impedido. Neste lateral cobrado por Linshipeng, a marcação não funcionou. E Ricardo Goulart vê Gaulinho infiltrando entre os zagueiros. Mas a linha de impedimento salvou o Gizu mais uma vez. Bom trabalho do zagueiro Yang Chin e do lateral Tang Chin. Detentor da posse de bola em toda a partida, o Gizu ficava exposto aos contra-ataques do sempre perigoso Guangzhou Evergrande. Saída de bola errada no campo de defesa do Gizu. Liao Richeng toca rápido para Alain. Repare que no momento do passe do atacante brasileiro, Zeng Long tem à sua frente a dupla de zaga do Gizu, enquanto Ricardo Goulart e Gaulinho já abrem nas laterais. Zeng Long recebe no centro, puxa o zagueiro do Wei e toca para Ricardo Goulart na esquerda. Repare, a linha defensiva do Gizu balanceou para a esquerda e Gaulinho ficou livre do lado direito. Ricardo Goulart coloca a bola na cabeça do camisa 29, que não perdoa. 1x0 Evergrande em um contra-ataque de 13 segundos de duração. Mal deu tempo para o Gizu respirar após o gol de Gaulinho. O lateral de Yang Lian recorreu para o zagueiro Yang Tsing. Pressão de Ricardo Goulart no zagueiro e Alain dispara após a recuperar a bola. O ex-atacante do Fluminense teve calma para driblar o goleiro Su Boiang e ampliar para o Guantú Evergrande. O esforço do Gizu no campo de ataque foi recompensado aos 29 minutos. Liao Richeng errou o passe após ser cercado por dois jogadores no meio-campo. O meio espanhol Mário Suárez arrancou em velocidade e deu uma linda assistência para o Wang Fan, que tocou com categoria na saída do goleiro Zeng Tsing. Agora, pelo chão, o zagueiro do Waze sai jogando com o meia-fan em um longo, que vira o jogo em contra o lateral esquerdo Tangxin. Jogada rápida com o Thiago Cherry e o Wang Fan parte com a bola. Nikika Yelavich infiltra na área do Guantú Evergrande, mas o chute vai para fora. Após o intervalo, mais um duro golpe para o Gizu. Ou melhor, três golpes. Aos sete minutos, Ricardo Goulart aproveitou a cobrança de escanteio de Zeng Long para marcar o terceiro do Evergrande. Os substitutos Yu Han Chao e Muriki completaram o placar em 5x1 para o Guantú Evergrande, no jogo que marcou a conquista do Heptacampeonato Chinês. Agora você vai me perguntar, mas Léo, o que tem de ousado e corajoso lançar bolas para o seu centroavante e fazer o pivô o jogo todo? Acontece que o Guizu Han Feng Zicheng é um estreante na Superliga da China, bem contrário do seu adversário Guantú Evergrande, que se consagrava Heptacampeão Chinês. O Guizu tentou fazer o melhor com as armas que ele dispõe no momento e tentou ao máximo jogar com a posse de bola e ficar com ela no campo de ataque. Mas ao enfrentar uma das mais fortes equipes chinesas, a equipe acabou sucumbindo a um super-ataque comandado por Ricardo Goulart, Alan e Gaolin. Então galera, chegamos ao final de mais uma análise em que a gente acompanhou como é que o Guizu Han Feng Zicheng atuou no Tianhe Stadium jogando contra o Guanzhou Evergrande, líder da Superliga da China, campeão pela sétima vez consecutiva da primeira divisão chinesa. O Guizu acabou sendo derrotado por 5x1. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo nesse vídeo e até a próxima semana que a gente vai voltar com mais uma análise, tá bom? Valeu galera!